Bom, fala Cardão, aqui em São Paulo, essa é uma noite de festa para o Cinecom, de festa e de arte, porque aqui eu fui ao lado o Michel, aqui o Almir Sáverson, dois dos artistas que a revista Cinecom retratou também aqui na capa. O Michel, deixa eu mandar uma pergunta, quando eu tive o seu pai lá em Campo Grande, ele me falou, primeiro que ele é amigo do Almir, que os primeiros animais vêm do Almir, e segundo ele falou, eu quero agora ouvir você, como é que é essa história? A culpa é toda do Almir. A culpa é toda do Almir, que é sua culpa mesmo, Almir? A nossa não tem necessidade, a nossa não tem necessidade, a nossa não tem necessidade, a nossa não tem necessidade. Isso é isso aí, isso eu faço um negócio, pra mim é interessante, ele falou, o Cardão é o seguinte, nós saímos da roça, mas a roça nunca saiu de nós, é verdade isso mesmo? Isso é, o Bolsonaro foi, o Bolsonaro foi, o Bolsonaro foi, a gente conhece o nosso projeto, o Bolsonaro foi, a gente foi lá no Pantanal, ele que aprece a concedência da Comparência, assim. E para o Guantaná, vocês já viram, já conhecem, ele colocando aquela sampoa, almexada, aquela turna boa, hein? Parabéns, parabéns, hein? Um abraço, parabéns a você, sucesso no leilão e o palacarlão dessa noite vai ficando por aqui.